Oi, oi, oi morecos e morecas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo tudo bem, graças a Deus e com a minha princesinha também Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje é de divulgação, tá pessoal? Vou estar divulgando mais um canal aqui para vocês, né, dos meus inscritos, certo? E é maravilhoso, gente, o canal que eu vou indicar hoje é desta minha amiga aqui, certo? A Carol Negra Rosa, gente, o canal dela é top, é muito bom, gente Ela fala, né, como foi feita a transição capilar dela, ela fala sobre transição capilar, fala experiências de vida, mensagens motivacionais Tudo que você precisa saber para se sentir bem, bela e muito mais Ela faz também bastante resenha de produtos, né, mostra os produtos que ela utiliza no cabelo dela, gente O cabelo dela é muito, muito, muito lindo, gente Ela antes utilizava, né, o cabelo lá, com os produtos que ela usava e coisa e tal E ela deixou de vez, né, vocês precisam ir lá conhecer o canal dela, gente, da Carol, certo? Para saber como foi todo, né, o processo, né, de transição capilar Tem muitas meninas aí, né, que estão querendo saber como fazer, não sabem, não tem aquela empolgação, não tem a motivação Não sei se vai dar certo, se vai prestar Então, corre lá para o canal dela, certo, gente, da Carol Negra Rosa Que você vai amar e vocês vão saber, vão decidir como é fazer uma transição capilar E vai dar super certo, tá, pessoal? Aproveita, né, para ir lá e não só visitar, tá, pessoal? Vai lá, aproveita para se inscrever, assiste os vídeos até o final Deixa aquele joinha, né, para ajudar lá na divulgação do canal dela, tá, pessoal? E comenta, vim pela vida doméstica com amor Ok, pessoal, não se esquece de comentar o hashtag vim pela vida doméstica com amor Tá, pessoal? Vão lá para o canal dela, que vocês não vão se arrepeder, principalmente vocês, né, que se interessa pelo assunto, né? É muito, 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 muito bom, pessoal Eu amo todos os vídeos que ela posta Eu vou lá e assisto, gente, todos os vídeos Assista até o final, comenta, deixa o meu like para ajudar, né, gente? Porque só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo do nosso canal, né, pessoal? Então, vá lá, agora mesmo Aproveita para se inscrever, deixa aquele comentário bacana lá E eu sei que vocês não vão se arrepeder Podem voltar aqui depois nesse vídeo e dizer Poxa, Lina, realmente foi top Eu amei o canal da Karol, tá, pessoal? O vídeo de hoje foi esse Mais um vídeo curtinho de divulgação Espero vocês no próximo vídeo Tchau!